Mil motivos, mil razões Tenho para te amar Tantas vezes eu tentei Demonstrar A grandeza desse amor Que arde no meu coração Você é tudo que um dia eu sempre quis Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Procurei um amigo E pudesse então me compreender Foi quando encontrei você Para sempre Vou agradecer a Deus O melhor Ele me deu Você é mais do que eu podia imaginar Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Mesmo que a vida seja tão difícil Em minha frente Como esteja o impossível Brilha a luz do teu olhar Brilha a luz do teu olhar E aquece o meu coração Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Só não importa O que vão dizer O que te queres sempre Sempre vou amar pra você Já é que não é Te tem um amor Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Só não importa O que vão dizer O que te queres sempre Vou amar pra você O que te queres sempre Sempre vou amar pra você Te amo Mil motivos Mil razões Tenho para te amar Tantas vezes eu tentei Demonstrar A grandeza desse amor Que arde no meu coração Você é tudo que um dia eu sempre quis Hoje Já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa Só o que vão dizer O que te queres sempre Eu sempre vou amar você Procurei Um amigo E pudesse então me compreender Foi quando encontrei você Para sempre Vou agradecer a Deus O melhor Ele me deu Você é mais do que eu podia imaginar Hoje Já é primavera Te tenho ao meu lado Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa O que vão dizer O que vão dizer O que te quero E sempre vou amar você Mesmo que a vida Seja tão difícil Em minha frente Como esteja o impossível Brilha a luz do teu olhar Me aquece Me aquece o meu coração Hoje Já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te amando Sigo te querendo Só não importa O que vão dizer O que vão dizer O que te quero E sempre Eu sempre vou amar você Já é primavera Te tenho ao meu lado Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Eu estou te querendo 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 Eu não hooror Não importa O que vão dizer O que vou dizer O que te quero E sempre Vou amar você Por que te quero E sempre Vou amar você Te amo Te amo Mil motivos Mil razões Tenho para te amar Tantas vezes eu tentei Demonstrar A grandeza desse amor Que arde no meu coração Você é tudo que um dia eu sempre quis Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Procurei um amigo E pudesse então me compreender Foi quando encontrei você Para sempre Vou agradecer a Deus O melhor Ele me deu Você é mais do que eu podia imaginar Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Mesmo que a vida seja tão difícil Em minha frente Como esteja o impossível Brilha a luz do meu olhar E aquece o meu coração Hoje já é primavera Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Porque te quero e sempre vou amar você Sempre vou amar você Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Sigo te querendo Querendo, querendo O que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você 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 Te amo Mil motivos Mil razões Tenho para te amar Tantas vezes eu tentei Demonstrar A grandeza desse amor Que arde no meu coração Você é tudo que um dia eu sempre quis Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Procurei um amigo E pudesse então me compreender Foi quando encontrei você Para sempre Vou agradecer a Deus O melhor Ele me deu Você é mais do que eu podia imaginar Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Mesmo que a vida seja tão difícil Em minha frente Como esteja o impossível Sigo te amando Sigo te amando Brilha a luz do seu olhar Sigo te amando, sigo te querendo, só não importa o que vão dizer Que te quero sentir, sempre vou amar pra você